Item 11, processo 48.500, 4406, 2380. Subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustíveis fósseis, a companhia energética de Roraima, relativa ao projeto de interligação do sistema guri da Venezuela, compreendendo as localidades de Aracaraí, Novo Paraíso e Roraimópolis, no estado de Roraima. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Mediante resolução autorizativa 1863-2009, foi autorizado o enquadramento da CER na subrogação dos benefícios do rateio da CCC, referente ao projeto de interligação das localidades aí listadas ao sistema guri da Venezuela. Em 10 de 7 de 13, a CER comunicou que a efetiva entrada de operação do empreendimento ocorreu em 12 de 12 de 2012. Com a energização da subestação Novo Paraíso, solicitou o prosseguimento do processo de subrogação da CCC. Com o meio de correspondência, protocolado em 11 de 7, a CER enviou informações técnicas dos medidores instalados e planilha contendo os dados de leitura, de medição de demanda e energia do medidor que atende sua rede em 69KV, na subestação Distrito Industrial da Eletrobras Distribuidora Roraima. Em resposta ao ofício da SRG, que solicitou a informação acerca da localidade citada, a Eletrobras informou que foram pesquisados os registros de dados enviados à administração da CCC desde janeiro de 13 e constatou que não foram encaminhados valores de geração e consumo a partir do referido mês para as usinas mencionadas. Ou seja, as usinas que estariam sendo substituídas já não apresentavam geração nem consumo. No dia 7 de 10, o processo foi amendo distribuído ao relatório. A procuradoria examinou que os requisitos para a concessão do benefício da subrogação da CCC entende que o pleito está em condição de ser deliberado pela diretoria. Conforme ressaltado pela SRG, as centrais termoelétricas a diesel localizadas em Caracaraí e Rourainópolis foram desativadas respectivamente em abril e novembro de 2012, portanto, representam a efetiva redução do despenho da conta CCC. O artigo 4 da Resolução Autorizativa 1863-2009 estabelece a necessidade de instalação do sistema de coleta de dados. Entretanto, o tratado de suplemento efetuado pela EDRR existe no ponto de entrega a uma medição padrão de faturamento com memória de massa que pode substituir a medição do SCD. Nesse sentido, pelo fato de a SER ter encaminhado dados de medição realizados pela EDRR, a SRG entende que deve ser iniciado o pagamento do benefício para interessado por se tratar de um sistema de medição de faturamento confiável que substitui o SCD. Cabe ressaltar que a SER deverá encaminhar mensalmente à Eletrobras os dados de medição de faturamento do ponto de suplemento com a DRR, os quais servirão de base para o cálculo das parcelas mensais. Deve ser também presente que o benefício à questão foi concedido sob a EDRR da Resolução Autorizativa 146-2005. Conforme disposto no artigo 33 da Resolução Autorizativa 427-2001, a sistemática de cálculo das parcelas da subarrogação da CCC deverá ser mantida. Cumpre registro ainda que, a partir do início do pagamento, as localidades de Caracaraí, Novo Paraíso e Rorainópolis não terão mais direito ao reembolso do custo de geração pela CCC. Diante do exposto, considerando que, com este processo, voto por atualizar o pagamento da subarrogação dos benefícios de rateio da CCC, a SER relativa ao projeto de interligação ao sistema GURI da Venezuela, compreendendo as localidades de Caracaraí, Novo Paraíso e Rorainópolis, no estado de Roraima. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu por autorizar o pagamento da subarrogação dos benefícios do rateio da CCC, a SER relativa ao projeto de interligação ao sistema GURI da Venezuela, compreendendo as localidades de Caracaraí, Novo Paraíso e Rorainópolis, no estado de Roraima.